A Igreja de Liberdade A Igreja de Liberdade A Igreja de Liberdade A Igreja de Liberdade 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 de movimento O ser mais igual ao ser Carlos tem aqui um objetivo grande Portanto luta para conseguir Tem motivação O Carlos neste aspecto pode-se constituir como uma boa provocação Dizer assim, se eu sou capaz, porquê é que vocês não são capazes? Há oito anos atrás, num acidente, a minha vida mudou por completo. Mas mudou para melhor, muito para melhor. É uma força que eu também vi em outras pessoas, com muitas dificuldades, com outro tipo de deficiências, com outros problemas. Essas pessoas deram força também. Ela chegou à conclusão que a vida não é fecharmos-nos no quarto revoltados porque o azar ou a pouca sorte nos patrou à porta, a vida é competir dia-a-dia. Eu gosto da competição em si. O treino para mim é um bocado chato, é um bocado cansativo. Eu gosto mesmo de meter alguém ao pé de mim e tentar chegar primeiro, porque eu não sei. Se eu sou capaz na natação, eu sou capaz em tudo. Por isso, eu sou uma pessoa normal. Eu sou capaz de me fazer um bocado.